Olá, vamos então cantar o Parabéns a Você, que é uma música composta por três acordos, que é o Lá, o Mi e o Ré. Vamos tocar esta música dedilhando, portanto, utilizando o polegar para a tónica, no caso do Lá é a quinta corda, no caso do Mi é a primeira corda, e no caso do Ré é a quarta corda. Portanto, a música começa para a voz neste tom, que é o... Vamos lá então, dedilhar. Parabéns a Você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, para o menino Sérgio, uma salva de palmas. Mas, isto é uma canção de festa, não é? Portanto, alguém faz anos. E vamos cantá-la agora marcada, portanto. Pam, pam, pam. Aí vamos nós. Parabéns a Você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, para o menino Sérgio, uma salva de palmas. E voilà, está feito, está cantado. Obrigado, e vamos para a próxima.